E aí Esperar a galera entrar, hoje nós iremos fazer uma live com o Wilson Gotardo Jogou no Botafogo, Fluminense, Flamengo, no Cruzeiro Passou por vários clubes aí, jogou até na Europa e Portugal Esperar ele entrar aí, já vou botar ele Entrou aí, já entrou aí o Wilson, vou botar ele aí Deixa eu chamar o Wilson Gotardo aqui Tá dizendo que não pode participar, como é que eu chamo? Ô Wilson, manda aí a solicitação, então pra eu te por aqui Porque aqui tá dizendo que não dá pra fazer o convite Se puder mandar aí a solicitação daí, é melhor Deixa eu me arrumar aqui Tá tentando aí uma galerinha Esperar ele enviar a solicitação Esperar o Wilson O Wilson Gotardo foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro Campeão na Carioca pelo Botafogo, Flamengo Campeão Brasileiro Jogou com tudo maravilha Esperando ele enviar a solicitação aí pra ele entrar e começar a bater o papo aí Não, agora E aí, o Wilson já botou aí Tá conectando aí Esperar a galera entrar e dar um papo legal Beleza E aí, Wilson, tudo bem? Tudo bem e você? Tranquilo? Também, tranquilo Tava tentando ali chamar, mas daí tava dizendo que não podia participar Deve ser alguma configuração aqui do computador, né? Porque aí, no celular, dá tranquilo Alguma coisa no computador que deve estar bloqueando aí Já é a terceira vez que eu tento, eu não consigo Mas daqui Pelo computador ali, eu nunca tentei fazer live ainda Eu tô vendo como é que faz Porque eu acho que não sei como é que inicia pelo notebook ainda Ah, eu também Eu fiz zoom já pelo computador E nessas lives todas aí Com a imprensa e tudo mais Muito bacana E o Insta mesmo eu tenho feito pelo celular Mas tá bom Não sou nenhum profissional da área Mas eu acho que atende aí As demandas aí, as necessidades Sim, pois é Ô, Wilson, você começou no Guarani, né? E depois você foi pro Náutico Até chegar no Botafogo Como foi pra você chegar lá no Botafogo? Bom, o sonho maior no dia era jogar no Maracanã Esse era um sonho de garoto, né? Vocês nem imaginavam nisso Porque na época você falava muito do Canal 100 E passava esses jogos no cinema, né? Que era o trailer que tinha antes dos filmes, né? E aí quando eu tive a oportunidade de vir a jogar num grande clube no Rio de Janeiro Eu falei, poxa Além de jogar num grande clube Eu vou estar morando também numa grande cidade, né? E foi uma organização muito pessoal mesmo, né? Além de profissional, muito pessoal Então foi uma oportunidade que mudou minha vida, né? Então praticamente minha vida se resumiu ao Rio de Janeiro Eu tenho filhas que nasceram aqui na cidade Eu tenho irmãos que torcem pelo Botafogo Gosto do Rio de Janeiro também E às vezes vou pra São Paulo pra visitar meus irmãos E minha mãe também, minha sogra Enfim, o pessoal todo lá O pessoal entrando Olha o Gil Balara, que é cruzeirense Também tem uma história boa no Cruzeiro, né? Então o pessoal entra de vez em quando Aliás, o Cruzeiro hoje Teve eleição E o presidente Sérgio Rodrigues foi eleito Por sete meses Ele será presidente do clube É uma missão, hein? Pegou uma bronca pela frente Foi hoje? Acabou agora Saiu agora Os conselheiros que votaram Acabei de ver a notícia Acabei de ver a notícia Acabei de ver a notícia Eu vi no informativo Informativo do Cruzeiro O pessoal deu essa notícia Acabei de ver também Eu acho que vai ter um Um trabalho aí pela frente agora Cruzeiro Vi nesses dias ali Cruzeiro pode começar Vai ou pode Começar a Série B com menos seis pontos ali Vai ter que trabalhar bastante ali, eu acho É uma punição da CBA Da FIFA Devido à falta de pagamento Isso é uma punição Difícil Acho que é só pagando pra resolver Quer dizer, além do passivo todo Nós estamos falando de Vamos dizer assim Emergencial De 200 milhões 260, 280 milhões Você tem a conta do dia a dia Você tem As contas do ano 2020 Que não tá fácil Que tá difícil também Sem competição Sem elenco Pelo menos só parece ser Sem elenco adequado Pra competir a Série B E com muita conta Pra pagar do passivo Vai ser missão Difícil Não só pra ele Como gestor técnico Como também pro treinador Comissão Sim E o Gatário Um negócio interessante Sobre sua carreira É que a camisa que você mais vestiu Foi a do Botafogo E quando você Foi pro Botafogo Dois anos depois Você ganhou o Carioca E depois no outro ano Também ganhou o Carioca Você foi bicampeão Carioca pelo Botafogo Como é a sensação de um jogador Ser bicampeão Carioca Que na época era um campeonato Tão importante e valorizado Acho que a emoção maior De um atleta É conquistar um título Porque você fica assim Fica assim Apreensivo Se vai chegar uma final Que não é fácil Chegar uma final Você tem que ter uma boa equipe Tem que ter um Bom de tudo Na verdade E pra chegar a essa final Você precisa Ralar bastante Depois tem que conquistar a final Porque ser vice Já era Nada Não dá nada A vida de alguém E ser vice Vice campeão E aí eu falei Poxa Quando aconteceu A primeira quebra A sensação que eu tive Foi em 83 Pela seleção brasileira De novos Fomos campeões Do torneio de Toulon Tricampeão na verdade Em Toulon Lá na França Nossa Consegui um título Poxa Quebrei O porteiro abriu Agora já Que vem o outro Depois veio um torneio Um campeonato estadual No Brasil E que isso também Vem reforçar Ou seja Pega gostinho De vencer E quer vencer todos Mas nem sempre É possível Mas sempre lutei Pra chegar a isso aí Porque cada ano Que você passa Sem vencer nada É irrecuperável É diferente De uma profissão De um jornalista De um advogado Que ele pode adoecer E ficar seis meses Improdutivo O atleta Seis meses Improdutivo Equivale a Três anos Vamos dizer assim Três anos Sem nada De uma vida Profissional sua Três, quatro anos Porque Tem carreira curta E os advogados Estão aí Você vê O pessoal do STF Fica até 75 anos Lá trabalhando Então Nós não Atleta acabou Novo pra vida E velho pra jogar Um negócio Que eu até ia falar É que Você disse Que sempre teve o sonho De jogar no Maracanã Só que o Botafogo Ele não mandava jogos No Maracanã Daí depois Um ano depois De ter ganhado O bicampeão Você foi pro Flamengo E foi campeão Carioca também Ou seja Você foi bicampeão Carioca pelo Botafogo Campeão Carioca Pelo Flamengo E digamos que você Foi tricampeão carioca Porque ganhou três seguidas E como E como foi a sensação Jogar no Flamengo Maracanã Campeão Como foi O Maracanã Naquela época Que você tem os anéis Tinha os dois anéis Hoje não Hoje o Maracanã É o estádio Padrão FIFA Que foi criado Aqui no Brasil É um estádio bonito É bonito Confortável Chuoso Fornece toda a estrutura Para todos os profissionais Que trabalham No dia de jogo É bem estruturado mesmo Bem confortável Mas o estádio Daquela época O antigo Que tinha filtrações Tinha esvasamentos Não era confortável Os banheiros Não eram bons Mas parece que o glamour É diferente Quando eu vejo As imagens antigas Dos anéis E o pessoal Da geral ali Você é muito novinho Você não deve ter visto isso aí Em loco Mas você tem O recurso da mídia Sim, sim Eu acho mais agradável As imagens do passado Não sei se é porque Eu vivenciei isso Mas acho mais agradável Aquelas imagens Da torcida Da geral Pessoal Tudo aqui do dia de hoje Não estou falando De conforto não Conforto hoje Mil a zero Hoje aqui é o Maracanã Mas o Botafogo Ele fazia jogos Sim no Maracanã E fazia jogos Com o Caio Martins Eu cheguei a jogar Jogos do Flamengo Com o Caio Martins Cheguei a jogar Pelo Flamengo Também no estádio Da Gávea Que hoje já não é mais Hoje é só No campo de treinamento Quem treinou A seleção holandesa Que foi disputar O Copa do Mundo Aqui no Brasil Fez os treinos lá Na Gávea Estádios Do Vasco da Gama Normal Que é um estádio Também grande E Madureira Bangu Estadolaria Que os gramados Eram horríveis Na verdade O Dolaria É horrível Hoje deve estar bom Está um padrão Normal Aceitável São as histórias Da bola Sim E a torcida do Botafogo Ficou irritada Com você De ter ido Para o Flamengo Que é um rival carioca Logo em seguida Ou Não levou Muita crítica Da torcida É porque o torcedor Ele é passional Ele não sabe Às vezes O que acontece Nos bastidores Eu quando comento Alguma coisa Em algumas lives Que eu participei Eu posso Falar de onde eu joguei O que eu vivi Ou Como Ex-atleta também Às vezes Eu dou umas posições Um pouco fortes Umas ideias Umas sugestões Ou dou minha opinião Às vezes Sou um pouco Radical Em alguns momentos Aí o torcedor Ele não entende Ele começa a criar Uma imagem Pela paixão Que ele tem Ou porque ele é amigo De alguém Que estava naquele ano Lá Na instituição E acha que Se sentiu ofendido Paciência Eu não estou aqui Para agradar Eu não sou água Com açúcar Eu falo aquilo Que eu penso Se é a minha verdade É a minha verdade Diferente da sua Mas é aquilo Que eu acredito E a minha verdade Não é absoluta Obviamente Então eu Sempre me senti Muito à vontade De dizer aquilo Que eu penso Agora A irritação Aconteceu na época Sim Mas do Flamengo Do torcedor do Flamengo Para o meu retorno Ao Botafogo Eu nunca assim Fui destratado Ou falava Você voltou lá Para o nosso rival Porque o Zico Sempre fala Que o Botafogo É um time Que ele tinha bronca Tinha raiva Porque ele perdia muito Para o Botafogo Na década de 70 De 60 70 Que é mais a época Do Zico começando Ele perdia muito Ele tinha bronca Do Botafogo Então eu acho que Existe uma realidade Muito grande Entre os dois Então mas assim Eu entendo perfeitamente Eu acho que não deve partir Para a ignorância Nem para a ofensa É só respeitar as partes Respeitar as pessoas Opinião não Opinião você não precisa Respeitar na verdade Mas a pessoa sim Sim E tipo Logo Logo depois de você Ir para o Flamengo Que você ganhou o Carioca E tudo mais Em 92 Veio o seu primeiro Campeonato Brasileiro Aqui Para você ter uma ideia A minha relação Com a torcida é boa Recentemente Fui homenageado Para uma torcida Bem especial Não sei se vai conseguir Visualizar aí Consegue né Consegue Fica ao contrário Fica ao contrário né Apoio da torcida Da Fogo Naval Né Quer dizer Então foi A homenagem Feita o ano passado né Espero que agradecer O comandante Aqui né Está ao contrário Mas eu vou ler Eu vou ler aqui O eterno ídolo Com o carinho Da torcida A FN Que é Apoio de Fogo Naval É um pessoal Bacana Foi alto nível né Alguns atletas Foram homenageados Nós somos lá Na sede general Severiana A gente tem uma relação Boa com a torcida O pessoal que viveu Quem não viu jogar Ou quem não sabe Ou ouviu falar Tem chance hoje em dia De rever os jogos Né Estão passando Alguns jogos importantes Jogos decisivos Semifinais né Recentemente Eu vi os jogos Da seleção brasileira Até eu estava vendo A live do Rivelino Agora aqui Eu adoro o Rivelino Eu gosto muito deles Até ia comentar Acho que foi ontem Ou anteontem Que eu estava falando Pai Ah pai Vou fazer a live Com o Wilson Gotardo E tal Daí para a Botânia Na Sport TV Estava lá Você jogando No Cruzeiro Aí tá Deu mais uma hora Começou outro jogo Você estava jogando No Flamengo E quando eu estava Jogando no Fluminense Mas fizeram Uma maratona Do Wilson Gotardo Agora Estava em todos os jogos Ali Caramba Eu perdi isso tudo Eu vi Passou três Três jogos ali Mesmo de Que legal Muito bom Hoje eu consigo ver Com os olhos diferentes Um jogador É uma pessoa Bem mais madura Profissionalmente Com os olhos de treinador Também Eu consigo ver Lances E imagens Bem diferentes Daquela época Para o dia de hoje A minha avaliação É diferente Não dá para jogar Hoje Naquela estrutura Tática Que se jogava Antigamente Ela era boa Era Para os padrões Da época sim Mas Dá para visualizar Bastante falhas De posicionamento Ajustes As transições Os blocos A estrutura Dos blocos Intermediários Baixo Alto Dá para você Melhorar bem Essa situação Mas Enfim Na época Os padrões da época Estavam excelentes Porque as equipes Jogavam assim Hoje Você tem um padrão Tático Definido Numa equipe Exatamente Esse funciona Não Não dá Porque você tem Que avaliar Todo o contexto Da formação Da equipe Todas as características Dos seus atletas E assim Você vai montando O ideal Nem sempre Uma equipe Com muitos atletas Ofensivos Ela é ofensiva E nem sempre Com os atletas Bastante defensivos Ele se torna Eficiente Na defensiva Você tem que avaliar Bem esses conceitos Sim Só antes de Tocar o assunto Só quero corrigir Aqui o Daniel Menegás Que o Guilherme Menegás É meu irmão Meu nome é Augusto Ele botou Parabéns Guilherme Menegás Só corrigir ele ali Agnaldo? Não Agnaldo? Não Agnaldo é o meu pai Mas o Daniel Que tinha me chamado Ali de Guilherme O Agnaldo é o meu pai Ele falou que foi ontem Era dia de Gotardo Um zagueiro de classe Parabéns pela carreira Que meu pai botou Obrigado Agnaldo Obrigado Seu pai sabe tudo de bola Pai sabe O pai é fanático Futebol desde Desde que nasceu Que bom O esporte O esporte é uma disciplina É um caminho É uma forma de você educar Oportunizar também Uma vida melhor Para a pessoa Infelizmente a pandemia Está atrapalhando A vida de todo mundo Não é só o esporte Futebol profissional Esporte de base Esporte considerado Amador Esporte olímpico Os investimentos Enfim Todo mundo está tendo um certo prejuízo Não é só o prejuízo financeiro Isso é grande Mas um prejuízo Na construção Do atleta Das atividades Desenvolvimento Vamos perder um tempo prejuízo Vamos perder um tempo prejuízo Na carreira Infelizmente Sim Eu gosto muito É um atleta É um atleta Dificilímo de marcar Como outros que eu vi também Eu acho até que Às vezes a crítica exagera um pouco Em relação à postura dele Extracampo E dentro do campo também Você vê É um atleta Com o prestígio Com o prestígio que ele tem Com a fama Com a Com a vida econômica dele Resolvida E muito bem resolvida É um cara Pacato É pacato Eu já vi gente Pior Com comportamentos Horrorosos Sem dinheiro Ele não Milionário Milionário É uma vida tranquila Enfim Às vezes é um exagero Tremendo É um atleta Que aprendeu A sofrer Jogadas Desleais Aprendeu A apanhar Vamos dizer assim E às vezes O recurso dele É a queda Você sabe Todo atleta Que está com a base Está bem estruturado No chão Se ele não soubesse Defender de uma jogada Violenta Ele pode fraturar O Neymar Aprendeu a cair Aprendeu a sair Da jogada E às vezes Paga um preço Paga um preço Na queda Aí fica O negócio de firula E tudo mais É um exagero Às vezes a pessoa Comenta sem ter conhecimento Infelizmente Mas torço para ele Um dia Ser o melhor do mundo Ele precisa ser Já fez coisas maiores Do que está fazendo hoje E não foi contemplado Com melhores premiações Eu acho que vai chegar A hora dele Sim E até falando De atacantes Difícil de marcar Você falou o Neymar Na sua carreira toda Qual o jogador Mais difícil Que você já teve Dificuldade De marcar Em um jogo Que você lembra agora Assim Aquele cara De tirar o sono Isso nunca aconteceu Sempre respeitei Muitos atacantes Sejam ali Craques Excelentes Ou razoáveis Ruins Nunca Nunca destratei Ninguém não Tinha aqueles Que dava um pouco Mais de tranquilidade Sabia que dava Para envolvê-lo Na marcação E aqueles Que tinham mais cuidado A gente tinha que evitar Certos posicionamentos Evitar que ele Entrasse na área Tivesse tranquilidade Para finalizar Porque a área Apesar de ser Considerada a casa Do zagueiro Mas quem fica A vontade Dentro da área É o atacante Que qualquer toque Pode ser penalidade Mesmo sem ter Intenção de fazer O pênalti Pode ocorrer Uma falta O juiz O hábito Interpretar Da forma Que ele queira E dar a penalidade E agora tem O barco E quando se usa Os braços Para puxar Os dois puxam Mas só vê O braço Do zagueiro Puxando Ninguém vê O braço Do atacante Incrível Parece que Faz lá Uma maquiagem Na imagem E só vê O braço Do zagueiro O braço Cotovelo A perna Do zagueiro Também Enfim Mas aí Essa situação De atacante Joguei contra Os grandes atacantes Obviamente Difícil de marcar Mas eu nunca tive Um negócio Não dormi nada Essa noite Porque eu vou jogar Contra fulano Ciclano Acho que Talvez esse ponto Mental meu Tenha me ajudado Bastante A controlar Isso aí Sim É porque na época Eu sentia bastante Atacante De boa qualidade Mas qual o estilo De atacante Você achava Que era o mais difícil De marcar Às vezes Por exemplo Eu estava vendo Esses jogos Final de semana Uma semifinal Contra o Cruzeiro Eu no Botafogo Contra o Cruzeiro O Serginho Entrou Entrou Faltando acho que 10, 15 minutos Ou 20 minutos Não sei Mais ou menos Você estava fazendo Um jogo todo Naquela época O campo era pesado A grama sempre foi Muito alta Nesses estádios E aí chega alguém Que entra com qualidade O Serginho Que jogou no Milan Seleção Brasileira Muita qualidade E o cara entra com tudo O cara está cheio de força Cheio de gás Aí ele faz umas jogadas lá E é difícil de marcar Primeiro Você está Já chegando Está cansado Não nível de exaustão Mas está cansado Então você acaba Perder em qualidade Qualidade De Análise da jogada De reflexo Enfim De potência Então você pode ser Envolvido Por um atacante Ou por uma jogada Qualquer Então tem tudo isso Depende Às vezes você vê Um drible Mas um drible isolado Você tem que analisar Todo o contexto Daquele drible Por que aconteceu Aquele drible Como é que foi A origem da jogada Está sujeito Para isso aí O cara entra com tudo Ele está forte Ele está agressivo Enfim E aí Eu analisando Com os olhos Do treinador Por que eu fui driblado Por que eu fui superado Por que aconteceu isso Em um contexto todo Mas eu vejo assim Existe naturalmente Aquela habilidade Daqueles atletas Tipo Careca Romário Bebeto O Ronaldo Fenômeno O Neymar O Imperador Que são mais Recentes O Pato Vamos dizer mais quem O França Que jogou no São Paulo Está lá Uma história bonita No Japão Esse pessoal Sem contar os meias Os meias atacantes também Que esses Viam em alta velocidade Já costurando Como é que você toma A bola de uns caras Assim habilidosos Técnicos E vem na agressividade É muito difícil De anular É superação Às vezes não é falha É superação natural Que ocorre na partida Sim E quando tinha O falso nove Era muito difícil De marcar Que o falso nove Ele é um nove Só que não é Tipo Meio confuso Até hoje Eu estou tentando entender A função do falso nove É que é meio complicado Ali pra mim Mas era difícil Marcar um falso nove Quando tinha essa formação No ataque Pois é Esse falso nove Ocorreu lá Na década Na Copa do Mundo De 70 1970 Com o Zagallo Escalando Tostão Com o falso nove Então Fraquilo foi Acho que Ocorreu depois Com a Holanda Em 1974 Que é chamado Carrocel Carrocel holandês Que todo mundo Era falso ali Ninguém jogava Ninguém guardava posição Só o goleiro Impressionante Aquele time Como fazia um movimento A dinâmica Daquele time E Com muita ênfase Muito destaque Internacionalmente Foi o Barcelona Como o Guardiola Depois de quebrar Muito a cabeça Resolveu escalar O Messi Como um falso nove Ou seja Não tinha ninguém O Messi Ele aparecia lá Saia E criou uma confusão Em especial No sistema defensivo Do Real Madrid Foi uma goleada Foi 4-5 a 0 Uma coisa assim Então O que acontece hoje Nos dias de hoje Você não deve mudar As suas linhas defensivas Vai haver o rodízio A movimentação A única preocupação Dessa movimentação Do falso nove É ele ocupar O espaço As costas Da segunda linha Para que ele seja O receptor Dessa bola Que ele vai pegar Vai ter a quebra De linhas Ele vai receber Essa bola Ele poderá finalizar Ou fazer No um contra um Mano a mano É um risco muito grande Agora Se sair na caça Ou seja Um zagueiro Sair na caça Desse falso nove Que antigamente Acontecia muito isso Vai gerar um espaço Que vai ser ocupado Por alguém Esse alguém Não é chegar lá E ficar parado Olha Estou aqui no lugar Do falso nove Isso não Esse alguém Ele ocupa o espaço Ele é passando Pelo espaço Ou seja Para receber essa bola Ou seja Infiltração Então isso É muito perigoso Na movimentação Da primeira Da linha De quatro Zagueiros Se não tiver Uma coordenação Harmonia ali O falso nove Vai fazer Um estrago Absurdo Até nos dias De hoje Também Sim E agora Falando um pouco Da sua carreira Você foi campeão Duas vezes Do campeonato brasileiro Uma pelo Botafogo E uma pelo Flamengo Pelo Flamengo Foi em 1992 E o do Botafogo Foi em 1995 Qual dos dois Títulos brasileiros Você vê como O mais especial Para você E o mais importante Dizem que o primeiro A gente nunca esquece É sempre o mais especial Mas Fiquei curioso Para saber Eu fui vice Em 1998 Na equipe excelente Do Cruzeiro E não conquistamos Campeonato Nacional Até merecia Porque jogou Jogou bem Mas por problemas Mais físicos Nós não conseguimos Suportar o ritmo Naquele final de ano Todo torneio Toda conquista Tem o seu valor Como eu falei No início É importante vencer Eu estou segurando Aqui Acontece Toda conquista Tem o seu valor Seja nacional Internacional Estadual Regional Bairro Seja o que for Dentro do que Marca a vida Da pessoa Por exemplo Joguei um torneio Em Campinas Quando eu encerrei A carreira Joguei um torneio Da cidade De Campinas São Paulo Um torneio Feito Em campos De areia Pô Areia Sou péssimo Para jogar em areia Mesmo morando Em uma cidade Que hoje Moro em Rio de Janeiro Mas jogar em areia E aquele pessoal Era viciado Em torneios No campo de areia Campo society De areia Acho que era Sete Oito Cada lado Só que o atacante E o defensor Era um hábito Na tradição Do torneio Era só Mano a mano Eu era o único defensor Ou seja Eram três atrás Mas eu era o único Defensor central Mas que esquema Maluco é esse Ou seja Durante todo o torneio Eu tinha Eu era A marcação emplacável Em um atacante Ou seja Revezava o atacante Mas eu tinha Que estar sempre ali Eu falei Poxa Não dá Não dá Para suportar Ainda mais jogando Na areia Com tênis Terrão Mas era Areia também Puf Campeão desse torneio Na cidade Foi muito bacana A confraternização Já tinha encerrado A carreira Mas foi uma experiência Nova para mim Foi muito bacana E o torneio Que exigia bastante Você tinha que abrir A caixa de ferramenta Porque era uma bagunça De toda hora Ali na frente Da defesa Tinha que estar Mais estruturada Defensivamente Mas falando Sobre o campeonato nacional Os dois Títulos Têm Grande importância Na minha vida Dizer qual que é mais Qual que é menos Não faz sentido Não faz Porque Tudo dentro do contexto Da situação Por exemplo Semelhança entre os dois Por aquilo que pareça A semelhança Existiu E negativa As duas vezes Salários atrasados Ou seja Quatro meses Salários atrasados Tanto no Flamengo Quanto no Botafogo E as duas vezes Pô campeão Pô Ou seja Dinheiro é bom Importante Precisamos Mas aí não pode Definir tudo Na sua vida Principalmente Na nossa profissão Você não pode Deixar de jogar Deixar de treinar Você não pode Passar fome Também Você tem que ter condições Para suportar Treinamentos Suportar o dia a dia Pagar suas contas Não pode ter problema Você não consegue produzir Você entra em campo Só com o corpo Sem alma Sem espírito Fica tudo fora E compromete totalmente Mas assim As duas conquistas Foram bastante Foram diferentes Pela Pela história Dos clubes Mas muito emocionante Pode ter certeza disso Sim E depois você teve Uma rápida passagem No time de Portugal Agora não me veio à mente Agora o nome do time É o Marítimo É o Marítimo O Marítimo Deu um ano Mais ou menos Tive uma lesão De joelho Meu joelho direito E aí eu ia fazer cirurgia Lá em Portugal Aí eu conversei com o médico Ele falou que não tinha feito Nenhuma cirurgia Ainda no joelho de atleta Eu falei Doutor Então eu não sinto confiança De fazer cirurgia aqui Aí ele falou assim Não foi uma experiência ali não Eu não vou ser sacobaia Aí ele falou assim Mas se você não fizer aqui Em Portugal O seguro não paga Tinha um seguro lá Na Federação Portuguesa Uma coisa assim Eu falei Poxa Mas tudo bem Aí eu peguei Vim pro Brasil Operei no Brasil Eu paguei a cirurgia Paguei todos os custos Da cirurgia Operei aqui no Rio de Janeiro Com o Dr. Runco Que é que eu tinha saído Do Flamengo Pro marítimo Então eu tinha uma relação Com o Runco próximo Como eu tive também Tem até hoje Com os médicos do Botafogo Mas na época O Runco estava próximo E estava mais acessível E aí fiquei aqui Mais um mês Que foi uma cirurgia Simples Mas quase Rompi o ligamento Cruzado anterior Quase Faltou pouco Por isso que demorou um pouco Minha recuperação Enfim Aí voltei a jogar Joguei um jogo No inverno português Um campo Uma lama assim Que o pé afundava Dessa profundidade Não era um gramado Tratado como os dias de hoje Passei no teste Foi aprovado A cirurgia é ótima A recuperação é ótima Mas eu acabei Que não continuei Porque aí o Botafogo Viu que estava lá Estava voltando a lesão E aí fez uma tentativa Para retornar Deu certo Pagou Uma multa lá Uma coisa assim Eu abri mão de um valor Acabei retornando Para o Rio de Janeiro Mas foi muito rápido Mas eu tinha intenção Gostei muito do Portugal Adorei o país Adorei a cultura Você tem que entender O português também A cultura portuguesa É bem diferente Do nosso Adorei Espero um dia voltar lá Ficar um tempo Passeando um pouco mais Curtindo as belezas E a culinária portuguesa Sim E nessa Sua rápida passagem Lá no Marítimo Você percebeu Alguma diferença Em futebol Português E futebol brasileiro Ou foi muito rápido Não deu para perceber muito Eu percebi Que lá Eles tinham Dois clubes Para vencer o campeonato Só dois Porto E Benfica Os demais Eram coadjuvantes Mesmo Eles entravam em campo Só para completar Dela Eles não imaginavam Vencer um jogo desse Contra os grandes Então eu vi Além do respeito Havia temor Dos jogadores Dos clubes pequenos Dos clubes medianos Eu achava que O time do Marítimo Era excelente Time excelente Eu dava algumas entrevistas Falando Dá para conquistar esse título Dá para brigar Lá nas cabeças Mas teve um jogador Lá do clube Me chamou E falou assim Para Não adianta você falar isso Eu falei Como que não adianta Falar isso Não Aqui a gente não vence nada Não Quem vence é Benfica e Porto Nós não vamos vencer Esquece isso aí Você acha que você está no Brasil Que tem condições de brigar Por um título lá Por um clube Diferente Né Quer dizer Foi assim Nem os atletas confiavam No potencial deles Então eu vi eles amendrotados Sem confiança Na verdade Não só os jogadores estrangeiros Como os próprios nativos Os portugueses também Esses eram mais ainda Esses acentuavam mais ainda Sim Interessante E depois do Marítimo Você retornou ao Botafogo Onde você foi campeão brasileiro Você jogou com Túlio Maravilha Até fiquei curioso Como é que foi dividir O vestiário Túlio Maravilha Fiquei curioso Que agora que me toquei de novo Que você jogou com ele Ele jogou comigo Né Ele jogou comigo Eu sou mais velho É verdade Apesar de ele Chegou em 94 Eu cheguei logo em seguida Mas eu estava antes Eu estava antes aqui Enfim Nada demais O vestiário tranquilo Pacífico Algumas diferenças Que acontecem Numa empresa Normal Mas Tinha gestão Ou seja Tinha diretoria Tinha nossos amigos lá Hoje são amigos também E tinha comissão técnica também Bem ativa Participava Direto Comissão técnica em 94 Ela foi Acho que Aconteceram algumas trocas Até a chegada do Paulo Autuário Em 95 Enfim Mas normal Nada assim Que vai dizer assim Era inimigo Tinha inimizade Não Não era assim não Só umas divergências Umas ideias diferentes Mas apenas isso E cada um lutava Pelo seu espaço Naturalmente Para vencer Para jogar E a torcida Que ganhava com isso Porque Foi um período A década de 90 Para o Botafogo Foi uma década Excelente Só não foi excelente Porque não foi campeão Da Copa do Brasil Em 99 Eu acho Eu não estava mais aqui Só não foi excelente Depois disso A década de 90 Foi muito boa O Botafogo Muito boa Sim E depois do Botafogo Você teve uma rápida passagem Pelo Fluminense também Até chegar no Cruzeiro Foi No Cruzeiro Você foi campeão Da Libertadores Campeão da Recompensão Americana E aí você falasse Como é que foi a recepção No Cruzeiro Se você imaginava Ser campeão da Libertadores Como é que foi a sensação Não é tão Não imaginava Sei lógico Tem sempre uma oportunidade Eu já tinha jogado Três competições Três Libertadores Duas pelo Flamengo E uma pelo Botafogo E não cheguei É tão longe Eu acho que eu fiquei Nas oitavas Mais ou menos Não passei das oitavas Eu acho Mata-mata E quando fui convidado A fazer parte Do grupo do Cruzeiro Pela história do Cruzeiro Pela estrutura Porque poxa É um grande clube O Cruzeiro Procurou O Fluminense Fez uma proposta Da rescisão Contrato Uma multa Conversou comigo Acertou com todos E fui pra lá Foi um desafio Porque o Cruzeiro Estava Não estava tão bem Na competição Primeira fase Nos três primeiros jogos Perdeu Mas depois Recuperou E classificou Então foi um Assim Foi uma sobrevida Que teve Agora começa O mata-mata E a história Foi desenrolando Acredito que dá Pra chegar Mas fica assim Eu não tinha 100% Dessa confiança De chegar A uma final Ela vai ganhando Vai aumentando Vai carregando Até chegar ali Na semifinal Poxa Agora chegou Na semifinal Estamos dentro Estamos na final E o nosso Diversário da final Foi um time Que jogou com a gente Na primeira fase Fase de grupo O esporte cristal Fantástico Uma competição Assim Com repercussão Internacional Fantástica Não vejo Assim Um grau de dificuldade Como é o campeonato brasileiro Não vejo Mas ela tem Assim Um prestígio enorme Sim E como é que foi Depois da festa No vestiário De ter sido campeão Libertadores Quando caiu a ficha Que era campeão Da América Então Antigamente Era tudo muito diferente Não tinha todo Esse entusiasmo Toda Uma Preocupação De fazer Um Um período Festivo De um Dois Três dias Até porque Naquela época A gente estava No meio Do campeonato nacional Estava disputando O campeonato brasileiro Ou seja Dois Três dias depois Daquela conquista Já tinha um outro jogo Do campeonato nacional Não tinha como fazer Então é um jantar É uma coisa É uma medalha Uma réplica Até tem uma réplica Aqui em casa Do troféu É isso mesmo E passa O prazer De ser campeão É que até hoje Você vive um momento Está muito vivo Muito latente No coração da gente Até porque A torcida A relação com a torcida Do cruzeiro Ela também é muito gostosa Muito boa De vez em quando Eu vou para BH Onde eu encontro O maior número Do torcedor E a gente está sempre Trocando mensagem Também pelas redes Sim E De todos os times Que você passou Eu fiquei curioso Gosto a saber Qual foi o jogador Mais resenha Mais engraçado Que você já dividiu Veste área Pô Sempre Muito bem humorado Independente da situação Que atravessava Seja pessoal Profissional Nos vestiários Ele tomava conta Muita história Muita coisa Às vezes ele contava Umas mentiras também Mas Acabava virando verdade Acho que o Marinho Deles todos Talvez o Marinho Não seja o Amaral Nos dias de hoje O famoso Amaral Amaral e Ivan Petro Acho que esses dois São imbatíveis Mas o Marinho Foi muito especial também Era muito engraçado E você lembra De uma história Engraçada com o Marinho Fazia as bagunças Dele lá Contava as bagunças Dele todo Que fazia No vestiário As danças Fazia umas danças Meio doidas lá Coisa que você não imaginar Eu não acredito Que ele fez isso Não dá nem pra contar Aqui Não dá nem pra contar Mas é bem isso E a vida dele Era isso aí Ele criou Uma vida Muito Muito dele Mesmo Pra ser feliz Tanto é que O próprio filho dele Falou recentemente Porque ele nunca Viu o pai dele Triste É lógico que Nos momentos atuais Ele não deve estar Muito feliz Porque ele está Passando dificuldade Mesmo Está muito difícil Sua vida Mas está sendo ajudado E na sua carreira Qual foi a história Mais engraçada Sua Na carreira Seja no hotel Vestiário Jogo Qualquer coisa Assim Poxa Podia ter combinado Isso antes Pra eu pensar um pouco Nessas histórias Tem que pegar Tem que pegar uma surpresa Não Mas é difícil Muita coisa Eu não me lembro Às vezes conversando Com a galera toda Da época A gente vai contando Pô é verdade Isso aconteceu mesmo E aí você acaba Lembrando uma outra Parte da história Que o outro tinha esquecido Aí você vai Lembrando Mas assim De supetão Aqui mesmo Pra lembrar Uma história dessa Eu acho que Eu não vou conseguir Dizer nada Ah pô Uma coisa que aconteceu Por exemplo Eu tava jogando Esporte Recife Foi meu Penúltimo ano Em 99 E naquela época Tinha lá Mister M Mister M Lembra disso? Mister Mágico Até hoje Fala um pouco Assim Brincou É Então E eu tava E eu tava No esporte Recife Aí o treinador Reserveu fazer Algumas mudanças Aí nesse jogo Eu não joguei Acabei ficando no banco Aí eu tava ali Aquecendo Eu tava aquecendo Atrás do banco E nisso Vem um jogador Do Náutico Com um pacote Eu falei Que raio de pacote Esse na mão E deu pra um jornalista Pra um radialista Um repórter de campo Ali O repórter pegou E colocou assim No lado Sentou em cima Assim Na perna Fiquei com aquilo Na cabeça Falei Que raio de negócio Esse que ele tá fazendo Mas tudo bem Aí Saiu o gol Adriano Adriano jogou no São Paulo Jogou no Botafogo também Adriano que fez o gol Aí ele veio correndo E pegou do repórter Aquela embalagem Aí quando ele abriu Era a máscara do Mr. M E eu tava ali atrás Do gol Eu lembrei dessa história Do que passou agora O pessoal lá de Recife Soltou no Instagram Aí eu passei correndo Arranquei a máscara dele Da comemoração do gol Puxa A torcida do esporte Foi loucura Eu tirei toda a graça Da comemoração Do Adriano A gente até A gente se conhece Jogamos juntos A gente é colega Tudo mais Mas foi assim Momento No dia seguinte Aquela festa Na torcida Foi o delírio Porque independente De ter sofrido o gol O mais importante Pra ela Foi não deixar Comemorar com a máscara Do Mr. M Tá na rede Isso aí Acho que dá pra buscar Fácil Fácil Não deu confusão Eu acho que Nunca cheguei a ver Eu acho O Júnior nem me expulsou Ele não podia me expulsar Na verdade Ele falou assim Eu quero que você Se retire de campo Eu não vou te expulsar Ele não me expulsou O segundo tempo Eu acabei me retirando Do campo Aquelas histórias Assim Rivalidade Rivalidade Esporte Náutico Esporte Santa Cruz O pessoal lá Adora futebol mesmo É uma historinha E ô Gotardo Na sua carreira Você teve muitos jogos Muitos jogos mesmo Qual que você acha Que foi o mais emocionante Pra você? Difícil também Agora pra lembrar O emocionante É aquilo É aquilo Que realmente marca É a estreia No profissional É o seu Primeiro contrato Assinado Profissional É o período É a estreia No novo clube Por exemplo Eu cheguei no Cruzeiro Em 97 Aí a imprensa Foi lá No aeroporto Pompulha E aí Faz aquela coletiva Aí o repórter Falou assim Beija a camisa Eu falei Como é que eu vou Beijar a camisa Se eu estou chegando agora Eu não criei Eu não criei Um vínculo com o clube Não posso fazer isso Isso não é sincero Então tem gente Que acha que você chega Pra beijar a camisa Assim Mal cheguei Eu nem Acabei de vestir Primeira vez A camisa ali Que o supervisor Levou ali pra mim O gerente Então não é assim Então você Vai construindo A história no clube Seu sentimento Seu amor Pela instituição É assim que funciona E os jogos Os jogos mais importantes São aqueles jogos decisivos Também Além dessa estreia Do início da história Você tem aquele que leva O que marca a história Que é o título Que é aquele jogo O clássico Aquela rivalidade Esses são os bons jogos De jogar O estádio cheio Maracanã Mineirão Monumbi Os estádios cheios Fazer um gol Contra o rival O maior rival Eu fiz um gol Eu jogava no Guarani Fiz o gol contra a Ponte Preta E esse foi um a um jogo Do lado da ponte Quem fez o gol Foi o Meia Foi o Sindicato E eu fiz o gol de empate E aquele gol de empate Foi o gol da rodada Olha só que especial Que foi Além de ser feito um gol No derby Foi o gol da rodada Foi aquele gol Do domingo à noite O gol mais lindo Da rodada Foi o gol do garoto O Wilson Gotardo E tal É um jogo Muito especial Sim E ô Gotardo Nós estamos chegando Aqui no fim da live Que eu estou vendo Ali o tempo Aí eu separei Uma pergunta Que é Eu vi que hoje Você é treinador Você foi Não sei Você ainda é treinador Eu queria Saber Como é a mudança Do jogador Para treinador Se é muito difícil Se acaba sendo mais fácil Porque já viveu O jogador Como é que é a mudança É Você tem O encerramento Do atleta Da carreira do atleta É muito difícil Porque ele tem que se preparar Emocionalmente Porque ele vai mudar Ele vai desligar um botão Para ligar o outro A família também tem Essa Também tem muita responsabilidade Com a família Com a esposa Com os filhos Os parentes mais próximos Que muda Muda muito Com raras exceções Ao atleta Antigamente Hoje está mais Você vê que acontece Um pouco diferente Naquela época A gente encerrava Saia totalmente Da mídia Hoje não Hoje ele encerra a carreira Ele consegue Ficar num clube Numa função Como diretor Como supervisor Como observador O auxiliar técnico Ele vai criando Um vínculo Com o clube Ele se prepara mais Para encerrar a carreira Eu confesso Que eu me preparei Para encerrar Mas não foi o suficiente Encerrar a carreira Realmente Dói bastante Se achar que Ainda tinha gás Para queimar Mas por falta De oportunidade Do nível Do clube Que eu queria jogar Eu acabei encerrando Encerrei em 2000 Fiquei no Guarani Campinas Treinando Quase assinei Chegamos a um acordo Aí eu encerrei A carreira Mas dá para jogar Mais uns dois anos Tranquilamente É um pouco dolorido Porque Deveria ter feito De forma diferente Ou seja Encerrar a carreira Jogando Num clube De repente Onde eu já havia jogado E dar sequência Dar sequência Profissionalmente Nesse clube Como diretor Como gestor Como auxiliar técnico Enfim Hoje sou treinador Também tenho curso De gestor Gestor técnico Gestor bem voltado Para o jogo mesmo Para o campo técnico E Aguardando passar a pandemia Para retomar os contatos E quem sabe Voltar a trabalhar também Sim Até falando em diretor Você é um tempo atrás Que o diretor do Botafogo Não foi? Diretor técnico Do Botafogo Foi Foi uma situação Muito complicado Um momento muito difícil Do clube Que depois Foi levado A rebaixamento Foi um ano atípico Um ano que Tinha tudo Para ser Um dos melhores anos Do Botafogo Porque jogou O Libertadores Estava bem O Libertadores Acabou sendo eliminado E depois No campeonato nacional Desceu a ladeira Foi muito mal Não conseguiu reagir Por diversos fatores Complexos Algo assim Difícil de explicar De dizer Mas O preço O clube pagou Um preço altíssimo Por muitos erros Infelizmente O futebol carioca Hoje Muita gente Diz Que hoje É o Flamengo Que o Fluminense O Vasco O Botafogo Atualmente Não estão Em uma boa fase Mas tomara Que o futebol carioca Volte A ficar Aquele futebol gostoso De ver Competir com os paulistas Competir com os de Minas Gerais Rio Grande do Sul É que deu uma recaída O do Minas Gerais Acabou também Dando uma recaída O Cruzeiro Foi para a Série B Atlético Mineiro Foi eliminado Das copas Que ele estava Disputando esse ano É um momento difícil Para o futebol brasileiro Ainda mais agora Com a pandemia Tomara que tudo se resolva E volte a ficar Um campeonato legal De ver Campeonato brasileiro Disputado Não será tão simples assim Porque eu acho Que falta um pouco Mais de profissionalismo Um pouco mais de competência Na gestão de futebol E são poucos Que têm isso Quando a gente fala Competência São departamentos Integrados Que precisam Precisam ter comunicação Para que tudo funcione Captação Novos atletas Revelação Marketing Comunicação do clube Tudo isso é importante A estrutura de jogo A estrutura da equipe De trabalho De jogo Diretoria Os VPs Tudo isso é importante Enquanto não te profissionalizar Há o exemplo do Cruzeiro Que vocês estão sabendo agora Que está acontecendo lá em Minas É uma punição internacional Isso é gestão Cruzeiro está pagando Por erros de gestão De um ano Dois anos Três anos Cinco anos Seis anos Vai saber quanto tempo Vem acontecendo Então eu acho que Precisa melhorar bastante É isso a questão É gestão dos clubes Ser mais profissional E tudo aquilo que você tem Na universidade É bom É teoria É conhecimento Acadêmico Mas tem o conhecimento De vivência Da experiência Da prática Que não pode ser desprezado Isso às vezes Te dá um resultado Mais rápido Mais eficiente E bem assertivo mesmo Sim Ô Gotardo Nós estamos chegando Nos últimos oito minutos Que eu estou olhando ali O horário Porque eu sempre me perco No encerramento Às vezes Estou aqui Nós estamos aqui Conversando Daí do nada Pô Caiu o alarme Acabou o tempo E acabo não encerrando Tem que começar de novo Para encerrar Às vezes acontece isso Eu queria agradecer O senhor ter seguido A nossa página Que eu vi ali Pô Wilson Gotardo Seguiu a página Eu tinha seguido Você seguiu de volta Vou chamar ele Para fazer uma live Para ter um papo bacana Você foi bem gente boa Deu bastante atenção Na hora de aceitar o convite Queria agradecer Pelo carinho Tudo que você fez Pelo futebol Eu agradeço Porque nem sempre Dá para dar atenção Tem gente que já Me criticou Pô Você é marrento Você não responde Peraí Não é assim A vida não é assim Você não está disponível 24 horas não Às vezes acontece Você está mais tranquilo Você responde Às vezes você está até Você quer ficar quieto Não quer fazer nada Você não quer tocar no celular Você não quer mexer Não quer responder Não quer enviar um zap Nada Você quer ficar quieto Vendo um filme Acontece isso Mas as pessoas acham Que não Porque se você jogou No meu clube Você tem que estar 24 horas disponível Teve um dia Que um cara Mandou uma mensagem Para mim no celular Eu não conhecia ele Ele conseguiu meu nome Mandou uma mensagem Encaminhada Eu fui ver assim Uma mensagem encaminhada Era um vídeo Eu peguei Deletei E bloqueei E te ligou Não Ligou Não Aí eu estava Em um grupo Eu tenho um grupo Às vezes eu estou Em um grupo De alguns torcedores Às vezes participo Aliás não participo Nada Mas para o Cargas d'água Aquele dia Vai acabar o tempo Mas a história é bacana Eu estava Naquele dia Por coincidência Eu abri o celular E o cara Apareceu meu nome Na tela Aí eu falei Deixa de ser mala Deixa de historinha Eu te bloqueei Porque você fez isso Eu não te destratei Poxa E ele já começou A falar E puxou o cordão Já tinha gente No embalo dele Está vendo só Olha o cara Não sei o que O cara é marrindo Aí por sorte Eu estava ali entrando Aí eu respondi Nada disso aconteceu E você que está Dando corda aí Está dando corda Você tem que Ouvir as partes Em primeiro lugar Para depois Você tomar uma posição Você tem o seu lado Tem o meu lado Tem que ver os dois Então olha Só o que aconteceu Uma história Que por acaso Eu estava ali Eu bloqueei o sujeito Porque eu não sabia O que era Mas não tem nada contra ele Não E depois Ele falou Depois ele entendeu E falamos depois No privado Ficou tudo resolvido É É isso aí É Às vezes acontece isso Mas é complicado mesmo Às vezes Muita gente Manda mensagem Eu até pensei Que eu comecei A fazer live Nessa pandemia E eu acho que Às vezes O pessoal acaba ficando Com mais tempo Daí Às vezes Ficando melhor Fazer o convite Mas Tenho quase certeza Que depois Vai ser bem difícil Para marcar mais lives Com o pessoal Porque Volta é tudo Mas O pessoal pegou A prática Eu vou fazer algumas também Eu vou entrar aqui Vou bater papo com vocês Assim também Direto Vou convidar Vou convidar alguns conhecidos De vez em quando E de repente Vou ficar solto Só para bater um papo Com o torcedor mesmo Que eu nem conheço Na verdade Quem sabe Os meus primos Eles são Tudo cruzeirense Quem sabe Um dia Tu chama eles Para bater um papo Na live São fanáticos Eles moram aqui No apartamento De baixo A gente está aqui Vendo um filme Daí tem jogo Cruzeiro Saiu o gol do Cruzeiro Tem um terremoto Um prédio É berro Comemorado Esse abraço Todo É uma loucura É a paixão Do futebol Ah legal Então quem sabe Fica ligado aí De repente Vou aparecer aí Sozinho Dá um toque Vou responder as perguntas Começou O que o Thiago Perguntou Do atacante Mais difícil Eu respondi lá No início De repente Estamos vários Eu joguei uma vez Só contra o Ronaldo Fenômeno Uma vez só Mas ele era muito garoto Ainda Mas certeza Que seria muito difícil Marcá-lo Era muito craque Era muita bola Mel Então Gotardo Nós estamos chegando aqui No fim E agora que eu lembrei Dos meus primos Eu queria que você Mandasse um abraço Para a família Menegais Cruzeirense Eles são cruzeirense Ali também Mandar um abraço Para eles Um abração A todos Um abraço fraterno A todos Torcer Para o nosso Cruzeiro Se recuperar Que precisa Vai precisar De muito emprego Muita ajuda Muitos sócios Torcedor Muito marketing Uma melhor comunicação Para restaurar Esse clube E quem sabe Os atletas Que estão lá hoje Os atletas Que estão lá hoje Também Que viveram O passado Do Cruzeiro Passado recente Consigam fazer Alguma coisa especial Para a instituição Que tanto fez Por eles Torço Para que isso aconteça Tomara que volte Para a Série A O mais rápido possível Para ter o gosto De ver Os clássicos Mineiros Ver os jogos É isso aí Vai ser difícil Porque é um campeonato Que você não sabe Como vai começar Como vai terminar Na Série B Como também na Série A Vai mudar Vai mudar O formato Da competição Sobe dois Cai dois Vai ser um mata-mata Vai ser fase de grupos E jogos de volta Não vai acabar esse ano Esse ano não acaba Mesmo não tendo Libertadores Não tendo Talvez tenha Copa do Brasil Mas o calendário Vai ficar muito apertado Vai jogar Partidos A cada 48 horas Eu acredito A CBF Vai estudar Alguma coisa especial Para que isso aconteça Sim No fim Tomara que dê tudo certo Para nós Poder ver os joguinhos É isso aí Torcer para que O Cruzeiro Volte ano que vem Para o lugar Que é dele E para a gente Cantar parabéns Pelos 100 anos É o centenário Ano que vem Tem que fazer Tem que fazer De tudo Para subir De tudo Que é listo Tudo que é correto De tudo Que é melhor Para subir Tomara que Suba E aí Consiga fazer uma festa Até para Poder ouvir Os gritos Aqui dos meus primos Aqui embaixo Também O cara Estava sentindo falta Porque era uma rotina Todo jogo do Cruzeiro Eles estão aí Enjaulados E a rivalidade Com outro clube Tem a rivalidade Com outro clube Eles devem estar Sofrendo barbaridade Mesmo Ô Gotardo Vai aparecer aqui O tempo restante Que daí vai encerrar Vou agradecer Agradecer de novo Pelo papo Foi muito bacana E pelo carinho Que você teve comigo Nessa live E por hora de aceitar o convite Nada Eu agradeço Obrigado pela lembrança Um abraço a todos De BH Um abraço a todos Cruzarense Em especial E a toda a sua família Um abraço para ti também E para toda a sua família também Tamo junto Tchau Valeu Tchau 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 Tchau